Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o 2º Episódio de Free Sonic Waysync. Vocês me deram um feedback bom no último Episódio, ou seja, no primeiro Episódio vocês me deram um feedback excelente, passamos 15 likes no vídeo galera, então eu vou fazer aqui a série para vocês, então para começar bem eu só vou para a corrida, eu vou para o Sonic. Vai ser paco com o rio que se não me engano. Repetei que esse fim de semana eu quero um episódio que era industrial e você quer a 5º no canal, tá? Fala! Obrigado por vergonha! Tem a skill boost aqui! Veja o seu passo, Chell! Especial espetáculo! Obrigado! Deve esperar até a hora aqui especial, galera! Veja o que vou precisar! O ultimo treinamento está chegando! Final... Oh, Jesus! Vem, vem! O Bic ficou em segundo E aí Certo E aí 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 . 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 Get ready to boot! . 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 Give me a hand! Vamos para a sling-shot! Vamos lá! Ei! Você! Desculpe, pessoal! Eu estou muito bem atrás! Eu não tenho nada de você! Agora, isso é o que eu estou falando! Vamos lá! 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 Vamos lá, RAND! Que foi sloppy! Aqui está! Volta a esta vez! Eu vou usar a Booth! Tem um grande aqui! Me ajuda! Suck a benção! I'm out of this! I need to up my game! First place! Fast, fast! É o que eu estou falando! A pocket! Yes, eu tenho essa cor! First! Here comes the slingshot! First! First! You! Whoa, that's bad! Don't move! I'm gonna slingshot! Necrose is here! Go and develop! First! Can't beat our team! I'm too far back, guys! Help, please! I'm too far back! I'm too far back! You're out of business! I'm too far back! I'm too far back! Happy to accept! A pocket! A pocket! I'm too far back! A pocket! I'll be right there! First! Primeiro! Ganhamos mais uma! Estamos indo bem, galera! Lembrando que se vocês gostaram de curtir o DreamSong que o E-Sync, galera, deixem o seu like, deixem o vídeo passar de três likes e eu quero o terceiro episódio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mua, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Lá, gol, galera! Só pode ficar na internet! Sim! Ei! Onde está o seu vacanço? Go! É a última hora da Team Ultimate! Estou preparando para a S.K.A.I. A gente está preparando para a Team Ultimate! A última hora da Team Ultimate! A gente está preparando! A gente está preparando! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui Se gostaram, deixe seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Eu vou finalizar esse episódio